Quanto tempo, tempo vai passar Quantas vezes você vai passar por mim Com esse ablacer de quem não está afim Se foi você que começou Com esse teu jeito de me olhar, me diga Já faz tempo que quero te falar Eu já sonho com você antes de dormir Faço plano, faço tantos por aí Isso só pode ser amor Eu quero ser teu namorado E o que você faz comigo? O que você traz contigo? Tudo é demais, tão lindo E acho que tô gostando de você Acho que tô gostando de você Quanto tempo, tempo vai passar Quantas vezes você vai passar por mim Com esse ablacer de quem não está afim Se foi você que começou Com esse teu jeito de me olhar, me diga Jogue as cartas sobre a mesa Não deixe que nenhuma surpresa Acabem que ainda nem bem começou Te fiz essa canção e vou Cantar no teu portão se for preciso Preciso tanto te dizer Preciso tanto te dizer O que você faz comigo? O que você traz contigo? Tudo é demais, tão lindo E acho que tô gostando O que você faz comigo? O que você traz contigo? O que você traz contigo? Tudo é demais, tão lindo E acho que tô gostando de você 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 E aí Tchau